Tudo bom, pessoal? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de história. Talvez seja o último vídeo de história que eu conto, porque vocês vão ter uma surpresa aqui no canal. Não serei mais eu que contarei vídeos de histórias que me mandam, mas essa daqui eu quis comentar, porque no final de semana eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, Dani Delanos. Dani, beijo pra você e abração pro Marcão. Marcão do Vlog 18 Rodas, meu amigo há muito tempo, um cara que eu admiro demais. Mas quem não segue o Marcão, sugiro que vá seguir a Dani também. Eles trazem aí diversas... A Dani, principalmente, traz diversas histórias e o Marcão traz diversas viagens que ele faz. E pra quem não conhece Estados Unidos e quer conhecer um pouco mais da parte interna ali dos Estados Unidos, costumes, paisagens, imagens, o Marcão traz bastante coisa nesse sentido. Então, beijo pra vocês. Obrigado, Dani. Obrigado por ter mandado a mensagem. A Dani me mandou uma mensagem no meu Instagram perguntando, contando uma história de uma menina que, teoricamente, tinha desaparecido, não, desapareceu mais, onde ela teria relacionamento aí com uma guru e essa guru acabou, enfim, teoricamente teria sido uma agenciadora dessa menina. Uma história mirabolante aí que acabou gerando uma super polêmica em diversas redes sociais, em diversos lugares, muita gente falando sobre isso, acharam a menina, graças a Deus, e tudo certo. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu sou a favor dessa história de gurus, conselheiros, não, não sou. Eu acho que guru psicológico, pra mim, é psiquiatra e psicólogo. Qualquer outra coisa, além disso, foge um pouco daquilo que eu acredito como resultado próprio, né? Mas, enfim, cada um faz. Eu não sou fiscal do Conselho Regional de Psicologia ou Psiquiatria. Não cabe a mim questionar o que estão fazendo. Acharam a menina, isso é o que importa, então, parabéns pra todos. Mas, eu recebi aqui uma história que, quando ela me mandou essa mensagem, eu pensei que fosse algo semelhante. E não é, tá? Então, eu tô dizendo a partir de agora aqui que não é, não tem nada a ver uma história com a outra, mas, como eu lembrei dessa história aqui, eu resolvi imprimir, transcrevi, fiz algumas anotações aqui, porque ela dá muitos detalhes. Obviamente, não quero expor outras pessoas, não sei se isso aqui, apesar de ela dizer que isso daqui já está em investigação numa delegacia lá de, do Mato Grosso, eu não sei. Então, eu vou simplesmente ler a história dela e vou falar novamente que não tem absolutamente nada a ver com esse caso que foi relatado nessas redes sociais, tá? Só uma coisa me lembrou a outra e aí me trouxe isso daqui. Mas, os casos não tem absolutamente nada a ver, não são as mesmas pessoas, não é o mesmo caso, não tem ligação nenhuma um com o outro, não, nada. Foi só a ideia que eu tive em razão daquilo, ok? Então, não imaginem que uma coisa tem relação com a outra porque não tem. Vamos lá. Vou ler pra vocês aqui a carta que ela mandou. Ela mandou isso aqui pra mim por e-mail e ela mandou isso aqui por e-mail no mês passado. Amanhã vai fazer 30 dias. Vamos lá. Olá, Daniel. Me chamo Rosana e gostaria que você contasse meu relato para que as outras pessoas ficassem atentas e não passassem pelo que eu passei. Em 2017, eu vi um anúncio em um jornal da minha região onde uma família muito rica desta minha cidade estava precisando de uma cozinheira. Eu sou mineira e apesar de ter me mudado para Mato Grosso, ainda criança, aprendi a cozinhar com minha mãe e minha avó. Desde pequena, ajudei minha família e sempre cozinhamos pra fora, porque em uma das sendas de nossa casa eram o fornecimento de marmitas para uma empresa que minha mãe vendia na região. Ou seja, ela é mineira, nasceu em Minas, obviamente, se mudou para o Mato Grosso com a família e uma das formas de renda que a família tinha era fazer marmitas em casa e vender para os funcionários de uma determinada empresa. Certo? Essa parte está tranquila. Eu já estava com 26 anos na época e o mercado de trabalho era muito difícil. Estamos falando em 2017. Quando vi o anúncio, telefonei imediatamente e fui conversar com a dona Sandra, uma mulher bonita com aparentemente 40 anos, casada com um famoso empresário da nossa região. Eles tinham um filho de 6 anos e queriam que eu pudesse vigiar, queriam que eu pudesse viajar, está escrito vigiar, mas era viajar, porque tinham uma casa de férias em Orlando, nos Estados Unidos e ficavam lá por 5 a 6 meses no ano. O salário era de 3.500 reais e me foi oferecido na época muito mais do que eu ganhava fazendo as marmitas, que era aproximadamente 1.200 reais por mês. Claro que aceitei o trabalho e eles logo contrataram um despachante para tirar o meu visto. Pediram todos os documentos, eu forneci, eles fizeram uma carta e o meu visto foi estampado. Logo em novembro do mesmo ano fomos para os Estados Unidos. Eu trabalhei apenas uma semana com eles no Brasil e depois disso viajamos. Quando chegamos em Orlando, as coisas começaram a ficar estranhas. O casal e o filho passavam o dia todo em casa e eu, além de fazer o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta, tinha que arrumar a casa, limpar tudo e cuidar do filho de 6 anos. Eu acordava às 6 da manhã e só podia ir dormir depois deles. Hum, aí já começa uma série de outras coisas. Vou explicar para vocês como funciona. Existe a possibilidade de você trazer para os Estados Unidos um funcionário doméstico, sua empregada, o seu motorista ou alguém que esteja condicionado a esse trabalho doméstico? Sim, existe. Existe essa possibilidade de você fazer essa solicitação atrelada ao seu visto junto ao consulado mais perto da sua cidade justificando esse vínculo de trabalho. Mas lembra uma coisa, você vai fazer o pagamento deste salário de acordo com o valor de salário de horas nos Estados Unidos. Então, você tem que tomar esse primeiro cuidado com isso. Às vezes, as pessoas acham vou trazer um funcionário do Brasil, eu vou pagar o salário mínimo brasileiro para ele e está tudo ótimo porque eu estou dando a casa para ela e resolvido o problema. Não é assim que funciona. Isso vira ação trabalhista. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos continuar. E outra, nós temos aí também a questão dos horários. Então, a gente tem que ver quais são as horas de trabalho dessa pessoa por dia. Acordar às seis da manhã, começar a trabalhar às seis da manhã e ir dormir meia-noite, está pedindo para ter dor de cabeça. Mas vamos lá. Geralmente, se recolhiam às nove da noite, mas de final de semana ficavam além da meia-noite e eu tinha que levantar às seis da manhã de qualquer maneira. Me davam apenas um dia livre de folga a cada quinze dias, mas logo na primeira folga percebi que as coisas estavam realmente estranhas. Primeiro, porque eles me davam apenas cem dólares por mês para gastar. Segundo eles, era porque eu poderia perder o dinheiro e como a intenção era levar dinheiro para o Brasil e ajudar a minha família, eles estavam guardando para mim. Outra coisa que eu achei estranha também é que eles me pediam todos os meus documentos. Além do meu passaporte, também o meu CPF, o meu RG e o meu título de eleitor. Todos eles ficavam guardados dentro do cofre da minha patroa e eles diziam que aquilo era para que eu não perdesse os documentos porque se eu perdesse a polícia jamais deixaria sair dos Estados Unidos e eu ficaria presa e indocumentada. Terceiro, porque a casa ficava longe de tudo e não tinha como ir a nenhum lugar. Com cem dólares eu não pagaria nem o transporte de ida e volta e muito menos se eu quisesse fazer alguma coisa no shopping ou na rua. Acho que eles perceberam que eu estava descontente e quando eu disse que queria voltar para o Brasil eles disseram que se eu saísse do trabalho eu seria presa por quebra de contrato ficaria ilegal nos Estados Unidos a polícia iria atrás de mim porque isso seria crime. Vamos lá. Primeiro, o fato da pessoa estar trabalhando dentro de uma casa e ela querer guardar dinheiro no Brasil isso é um problema dela o salário tem que ser pago mensalmente ou quinzenalmente ou semanalmente de acordo com o que foi combinado. Os patrões não podem jamais reter qualquer tipo de documento dessa pessoa isto sim é crime tá? Então vamos continuar com essa história aqui. Eu fiquei apavorada e a dona Sandra passou a conversar comigo todos os dias para me acalmar não sei se ela estava com medo de algo mas eu estava com muito medo de tudo aquilo passei a ver nela então uma amiga naquele momento alguém a única pessoa que eu podia alguém a única pessoa que eu podia confiar que só queria meu bem e que quando voltássemos ao Brasil eu poderia seguir minha vida fiquei ali e engolia meu choro todos os dias para não decepcionar a dona Sandra um dia o senhor Paulo marido dela chegou em casa tarde depois dos jogos de baralho que ele sempre ia nas quintas-feiras e ao me ver na cozinha chegou em mim e tentou me agarrar eu o empurrei e corri para meu quarto não tinha como trancar a porta porque eles tinham retirado as chaves diziam que tinha medo de algo acontecer com a casa como pegar fogo e eu ficar presa ali dentro no dia seguinte a dona Sandra veio falar comigo e disse que a culpa era minha por usar calças muito justas ora eu não usava roupa justa porque eu não tinha como usar não tinha como trabalhar limpar a casa se fosse com uma roupa apertada mas mesmo assim me senti culpada e sempre evitava estar no mesmo local que o marido o tempo passou e seis meses se foram quando voltamos ao Brasil eles ficaram com o meu passaporte até o final de 2019 caramba isso foi 2017 chegando em 2018 seis meses lá para junho de 2018 vamos dizer julho de 2018 voltaram para o Brasil em julho julho por aí dando seis meses que ela falou ficaram até o final de 2019 bom aí eu imagino que que realmente foi o o coroamento da malandragem né porque nós temos aí o prazo para entrar com uma queixa crime né que ela podia ter feito e depois desse tempo todo já passou e aí nós teríamos também a questão da ação trabalhista né onde hoje não teria mais como eles entrarem né ela entrar mas no final 2019 começo de 2020 até o mês de 2020 ela poderia ter entrado com essa ação sim não sei se entrou mas me parece que foi feito o boletim de ocorrência sim nesse caso pelo que ela falou não sei como está essa investigação certo quando voltamos ao Brasil eles ficaram com meu passaporte até o final de 2019 dizendo que se eu fizesse algo o senhor Paulo me entregaria para a polícia federal e eu tinha muito medo das ameaças que tinham feito sobre eu ser presa nos Estados Unidos eu não sabia o que tinha feito de errado mas eu tinha muito medo da polícia dos Estados Unidos que eu nem dormia direito um dia recebi meus documentos em casa e soube que eles tinham se mudado tinham vendido tudo e se mudado para Portugal aí ela continua contando o resto da história fala do boletim de ocorrência que foi feito conta que ela teve diversos momentos de crise de pânico e tudo mais e por que eu resolvi contar essa história aqui para vocês porque eu lembro de ter conversado com duas pessoas um ano retrasado e outro um ano um pouco anterior numa história muito parecida onde famílias pegavam queriam contratar meninas para ficar em casa cuidar do filho ser babá ou alguma coisa nesse sentido faziam um contrato naquele momento se mudavam para os Estados Unidos ficavam nos Estados Unidos um tempo depois e aí começavam diversos problemas e a gente tem visto muito hoje eu vi inclusive hoje uma reportagem dizendo que hoje o tráfico humano dentro do Brasil ele está quase chegando ali nos mesmos valores de tráfico de drogas ou seja o lucro que ele gera para essas quadrilhas para essas pessoas ele é muito parecido hoje está quase muito parecido com o número de tráfico de drogas o que é um grande absurdo porque a gente vê a humildade das pessoas muitas vezes de acreditar nessas histórias o medo dessas pessoas da desinformação dessas pessoas a simplicidade muitas vezes faz com que essas pessoas se coloquem em situação análoga à escravidão que é um absurdo hoje ainda mais falando nessa situação me surpreende muito as pessoas ainda terem coragem de olhar para um outro ser humano e agir desta forma porque essa menina o que ela passou dentro dos Estados Unidos realmente foi uma situação extremamente desgastante emocionalmente e com certeza absoluta se isso aqui virou um boletim de ocorrência eu tenho certeza que o delegado deve ter se sensibilizado e tocado uma investigação em cima e dane-se se foram para Portugal porque ele aciona a Interpol e vão atrás então assim eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês pensarem e refletirem um pouco como eu falei no começo do vídeo uma coisa não tem nada a ver com a outra mas poderia ter a menina saiu foi do nada para um outro país e aí voltou para o país dela a família não tem notícia fica uma história a família entra em desespero não estou dizendo que a família dela seja a melhor do mundo também não estou dizendo que a família dela não é a melhor do mundo porque eu não os conheço e não acompanhei a história não tenho tempo para acompanhar mas nesse caso aqui em específico vocês imaginam como a família dessa menina deve ter ficado mesmo ela tendo 26 anos desesperada porque não tinha contato ela falava poucas vezes ela não mandava dinheiro porque durante 6 meses ela recebia 100 dólares por mês realmente são coisas assim bem esquisitas e que a gente tem que estar atento para a gente acabar não caindo nesse tipo de situação e se você é pai e você é mãe está assistindo esse vídeo compartilhe com outras pessoas que eventualmente estejam pensando em mandar os filhos para fazer esse tipo de situação essas propostas mirabolantes de emprego eu vou deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu assisti sobre diversos problemas que estão acontecendo na Indonésia onde estão oferecendo trabalho para brasileiros eles chegam lá e ficam em cárcere privado então eu vou eu quero deixar esse alerta aqui para vocês peço que compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão aí de repente sonhando com uma grande possibilidade de trabalho que às vezes essas pessoas acabam caindo em armadilhas e acabam se dando super mal tá bom graças a Deus tudo certo com esse caso que começamos então com relação àquilo fico feliz que tenha se resolvido mas vamos servir esse daqui como exemplo para a gente ficar esperto e não cair nesse tipo de coisa fiquem com Deus um grande abraço obrigado